Eu gosto de correr através da planície. Eu também. É uma pena que nem todos os lugares em Eternia possam continuar naturais e intocáveis como este aqui. É verdade. Mas o progresso obriga mudanças. E às vezes tais mudanças exigem que derrubemos árvores a fim de levantar prédios. Por isso é importante reservar alguns lugares para que continuem naturais, onde as crianças possam brincar e onde possamos desfrutar as maravilhas da natureza.